Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trago uma receita de brigadeirão de geladeira super fácil de fazer e que fica uma delícia, vocês vão adorar se você já é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo deixa o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal e vem comigo conferir essa maravilha então aqui meus amores, para fazer esse brigadeirão, vocês vão precisar de uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite 300 ml de leite uma xícara de chocolate em pó vai precisar também de dois envelopes de gelatina sem sabor meia xícara de água a gente vai fazer assim, a gente vai pegar a gelatina sem sabor e a meia xícara de água e vai deixar aqui ó, dissolvendo, tá? vai deixar ela descansando aqui, tá bom? agora a gente vai pegar todos esses ingredientes e vai colocar no liquidificador vem comigo acompanhando então aqui pessoal, no liquidificador a gente vai colocar o leite condensado vai colocar o creme de leite vai colocar também o chocolate em pó vai colocar os 300 ml de leite e agora a gente vai bater um pouco aí pessoal, aquela gelatina que a gente deixou na meia xícara de água eu coloquei ela no microondas por 20 segundos, tá? ela derreteu, ela fica assim ó, líquida, tá bom? a gente vai despejar essa gelatina aqui e vai bater mais um pouco, tá? bom, depois de bem batido, a gente vai pegar uma travessa como essa daqui para pudim essa minha tem 19 centímetros, tá bom? aí a gente vai pegar, vai untar com óleo, tá? bem untada vai despejar essa mistura e vai levar a geladeira por mais ou menos 3 horas, tá bom? eu vou levar lá, vou colocar e assim que estiver pronto eu venho mostrar para vocês bom pessoal, então o nosso brigadeirão já está pronto, tá bom? ficou aí mais ou menos umas 3 horas na geladeira, tá? e agora ó, eu passei a faca todinha em volta dele, tá? e aí a gente vai desenformar prontinho, olha aí, olha só perfeitinho, né? aí a gente vai pegar chocolate granulado, tá? a gente vai pegar o chocolate granulado e vai jogar, vai enfeitar todinho ele, tá bom? aí é à vontade, tá? então pessoal, o nosso brigadeirão ficou assim, ó agora eu vou cortar para vocês verem a textura como que ficou, tá? gente, dá uma olhada nisso daqui que delícia olha só a textura que maravilha ó e o sabor também porque o cheiro tá maravilhoso muito bom mesmo e é isso aí pessoal se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui um super beijo e fiquem todos com Deus tchau